Olá pessoal, vocês sabem que o gênero policial não é meu forte. Há algumas semanas eu fiz um vídeo sobre o assassinato do Expresso do Oriente da Agatha Christie e realmente não foi uma das grandes leituras que eu fiz. Inclusive muita gente assistiu, muita gente comentou esse vídeo. Mas em agosto o clube de assinaturas da TAG enviou esse livro do suíço Frederic do Remate. Não sei a pronúncia ao certo, mas quem souber me avisa. Essas duas histórias, A Promessa e A Pane, que me fizeram ter uma nova visão sobre o gênero policial e que me deixou muito empolgado. Eu dificilmente faço resenhas de livros da TAG, eu acho que eu só fiz de um livro, que foi As Três Marias da Raquel de Queiroz. Mas esse livro realmente eu gostei muito, desses dois livros, dessas duas histórias. E vamos conversar sobre elas agora, depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para vocês darem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal. Ative o sininho de notificação, que assim você fica recebendo toda semana as novidades do canal. Toda terça-feira tem vídeo. E às vezes eu coloco vídeo às sextas-feiras também. Mas vamos falar aqui desse escritor suíço, Friedrich Durremat, um teatrólogo muito famoso na Suíça. Um escritor também muito famoso, morreu em 1990, aos 69 anos. E esse livro foi indicação de agosto da TAG Curadoria, feita pelo Cristóvanteza. E ele considera que é um gênero policial, um thriller policial, né? Eu realmente conheço muito pouco sobre esse gênero. Nunca me agradou muito, exatamente por uma das críticas que a promessa, nessa história, a promessa é feita. E é exatamente a visão de um dos personagens aqui, é exatamente a minha. Bom, vamos começar primeiro falando sobre A Promessa, que é a história de um escritor de romance policial, que está num seminário, num congresso, falando sobre esse gênero literário. E ele é abordado por um visitante, por um espectador desse seminário, que é um ex-chefe de polícia aposentado. E ele fala justamente disso, que as histórias policiais, elas são feitas receitas de bolo, que tem as pistas, tem o crime, tem as pistas, o detetive vai lá e resolve os mistérios, né? E que as histórias policiais, isso ele contando ao escritor, não são bem assim. E ele começa a contar um caso que aconteceu com ele, de um membro da equipe dele, da polícia suíça, que tentou desvendar um caso de um assassinato no interior, numa cidade no interior da Suíça. E esse detetive, o Matai, companheiro desse policial aposentado, desse chefe da polícia aposentada, ele tenta desvendar um assassinato de uma garota. E ele promete à família da vítima, justamente o nome, a promessa, que vai descobrir o assassino da filha. Só que a polícia prende um suspeito, um suspeito que já tem características, já tinha cometido crimes parecidos, e prende um suspeito, mas esse detetive não se convence de que esse suspeito que foi preso é realmente o causador daquele crime bárbaro, né? Outros crimes já haviam sido cometidos por uma série de assassinatos com características muito semelhantes a esse caso. E esse detetive, o Matai, ele traz pra si, ele pega pra si uma culpa que não é dele, né? Eu acho que aqui a grande questão dessa história é a questão da culpa, mas não a culpa do crime cometido. Não se aborda aqui a questão do assassino, mas se aborda a questão de uma terceira pessoa que não tem nada a ver com o crime, pelo contrário, ele é o investigador, ele é o detetive. No caso de outros gêneros policiais, ele seria o herói, ele seria o herói que tudo desvenda, que tudo descobre, que com base, sei lá, que geralmente as histórias policiais que eu li, o cara tem um poder quase divino e descobre através do pensamento uma pista super importante pra história e desvenda tudo. Aqui não, aqui a coisa é mais psicológica, mais, eu diria, até mais factível realmente, de que nem todos os casos de polícia são desvendados. E isso não é nenhum spoiler nessa história, porque já no início do livro, na página 15 ou 16, eu não marquei aqui, mas eu anotei que o próprio detetive, esse doutor H, que é o detetive aposentado que conta a história pro escritor, ele fala sobre isso, sobre as histórias policiais serem bem receitas de bolo e na vida real não é bem assim. E o Matai era um profissional em ascensão, tinha ganho uma promoção pra trabalhar em outro local e vê-se nesse labirinto, ele se vê nesse labirinto preso a esse crime, né? Ele tá envolvido diante da promessa que ele fez à família por uma culpa que não é dele, mas acaba se tornando, acaba virando um problema dele. Eu acho que a grande chave desse livro é isso, de você não ter a culpa, mas você ter o problema, né? E o do remate na trajetória dele, pelo que eu pesquisei, ele sempre trata muito disso, da questão da culpa, da moral, das questões políticas da Suíça. Pode não parecer a primeira visão, mas tem certas condições políticas envolvidas em cada uma dessas duas histórias. Eu identifiquei mais na pane, que eu achei até melhor. É difícil dizer qual é a melhor porque as duas histórias são muito boas. Porque, de certa forma, o suspeito que ele é preso, que apresenta características bem fortes daquele crime, ele é carregado também de preconceitos. É isso também que o autor quer jogar. Apesar dele, será que ele é culpado de fato? E se ele não for? O que a sociedade está fazendo em relação a ele, né? Então, eu tirei essas observações. Não sei, assim, se foi intencional do próprio autor. Mas a pane eu vejo como mais uma questão realmente mais política. E a gente vai falar dele agora. A pane é o seguinte. É a história de um representante comercial, um cacheiro viajante, o Alfred Tapps. Tapps, eu anotei algum canto. Enfim. Ele se vê... O carro dele deu prego, deu uma pane. Por isso o nome da história. E num vilarejo, também na Suíça. E ele resolve pernoitar nessa cidade, enquanto o carro dele está no prego, no outro dia ele poder fazer o conserto. E ele é recebido pelo anfitrião, um senhor já recebe, já acostumado a receber visitantes que estão passando pela cidade. E ele vai pra casa desse cidadão. E esse cidadão já estava com uma festa marcada pra essa noite, uma reunião entre amigos, mais três amigos aposentados. E convidam o Alfred pra participar também desse jantar. E nesse jantar, todos esses homens anciãos já são aposentados, eles resolvem fazer uma brincadeira, uma brincadeira jurídica, né? Vamos dizer assim. Um fica sendo o juiz, o outro o promotor, o outro advogado, e um réu, né? E cada um dessas, são as profissões que eles exerciam de fato quando eram mais jovens, né? E o réu é justamente o Alfred, o visitante. Ele tinha que imaginar um crime que ele supostamente cometeu ou não, e ir dando os relatos dele pros outros, o advogado, o promotor, o juiz, fazerem suas observações. Entretanto, o próprio Alfred, no decorrer do jantar, é muito bem descrito, o jantar, as refeições, as bebidas que vão chegando à mesa, o ano da safra das bebidas, o do remate faz uma descrição muito viva dessas observações. Eu acho que tem muito a ver a questão do jantar com o desenrolar da história. Você, quando for ler, observe bem isso, a questão do jantar. E durante o jantar, o próprio Alfred vai contando sobre a vida dele e vai se descobrindo certos crimes que ele mesmo cometeu. E essa história, eu observei que ela é um pouco mais política porque conta da ascensão da Suíça dos anos 50, dos anos 60, dos representantes comerciais, da explosão econômica da Suíça, da distinção da riqueza suíça. Ali você tem um quadro de homens já maduros, já nos seus 70, 80 anos, muito bem estabelecidos na sociedade, com enorme respeitabilidade. são juristas e você tem ali uma base da pirâmide, que a gente pode descrever assim. A gente tem um representante comercial em ascensão. Essa profissão, representante comercial, eu prefiro usar essa palavra, porque cachorro viajante não existe mais esse tipo de função, praticamente. O representante comercial, inclusive, ele é mais... O do Remar deixou mais essas descrições bem exaltadas de representação comercial, até pelo jeito de falar, até pelos trejeitos, até pela ascensão do negócio dele. A questão do vendedor, o vendedor de porta a porta, ele tem características muito fortes, seja nos Estados Unidos, no Brasil, na Suíça. A questão da venda, a questão mercadológica, ela apresenta uma certa... Eu não sei assim, uma certa agressividade, eu não sei se a palavra é essa, mas uma certa voracidade em relação a cumprimento de metas, por exemplo, a convencimento, até fugir um pouco de uma ética para você tentar vender aquele produto. E isso, eu notei isso muito forte no Alfred, no personagem. Eu até anotei, eu fiz algumas observações quando eu estava lendo, e anotei justamente isso, que eu anoto nos papeizinhos, eu colo esse post-it, às vezes, nos livros, aqui nas folhas de guarda dos livros, e vou anotando enquanto vou lendo. E eu percebi isso muito forte nesse personagem. Então, a Suíça estava passando por isso, de uma ascensão, de uma nova sociedade se formando na Suíça. Você tinha ali três personagens, como eu falei, já estabelecidos na sociedade, e novos ricos, vamos dizer assim, estavam surgindo na Suíça. É tanto que muitas empresas suíças nessa época tiveram um boom comercial muito forte. Então, não deixe de ser uma observação dos intelectuais contra o vendedor. Eu fiquei muito claro isso na minha cabeça, nesse romance. E, de certa forma, é a tragédia humana. Esse jantar é a tragédia humana. Esse jantar é a diferença social. e é uma... não sei a palavra, um desastre, talvez... é uma... bom, é uma tragédia, de fato. É uma tragédia anunciada que vai se desenrolando ali ao longo do jantar, no início da noite, madrugada adentro, e é imperdível a leitura desse livro. Realmente, você não consegue largá-lo. Eu comecei lendo o livro de julho. Recebi o livro de julho. Comecei a ler. Não desenrolei, que é as últimas testemunhas da Svetlana Alexevich. E pulei pra esse. Tô lendo ainda o de julho. Pulei pra esse, mas esse assim eu li em dois dias. Eu não larguei. Dois, três dias eu li. E recomendo também a leitura. Caso você não seja assinante, parece que dá pra comprar na loja da Teg o livro isolado. Eu não sei muito bem. Mas se você quiser assinar, ou quiser comprar esse livro, assina através do meu link, do meu código promocional, que eu vou deixar aí embaixo. Você ganha desconto, e eu também ganho. Todo mundo ganha, todo mundo é feliz. Lê um bom livro, indicado pelo grande Cristóvanteza. Então, é isso aí. Comenta comigo o que você achou também desse livro. Se você tem algum comentário a acrescentar, pode ficar à vontade pra participar aqui nos comentários. Deixa o like nesse vídeo. Compartilha com os amigos. E é isso aí, pessoal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti